Mixagem DJ Luiz Oliver 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 Que azul é o chão, que tá que eu vou viver longe Todo mal nessa gente, não dá um pé porra e ser feliz Hoje eu vi montado, vim de tempo, é saco, tá solto Parece que não dá roupa, vim de novo, vim da minha moça, deixa ela todo Que azul, que sai com o mar é blu Com a minha mata, eu me escasei o mundo, quero que a gente suma Que azul, que é mais blu Que azul, que sai com o mar é blu Que azul, que sai com o mar é blu Que azul, que sai com o mar é blu Que azul, que sai com o mar é blu Que azul, que sai com o mar é blu Que azul, que sai com o mar é blu Que azul, que sai com o mar é blu Que azul, que sai com o mar é blu Que azul, que sai com o mar é blu Que azul, que sai com o mar é blu Que azul, que sai com o mar é blu Que azul, que sai com o mar é blu Que azul, que sai com o mar é blu Que azul, que sai com o mar é blu A maior estrutura automotiva de Santa Maria e região evoluiu. Esse é o novo Polo Taratão. Tudo novo. De novo. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. O cara nem sonha que ela vem me ver.